Bom dia pessoal, olha aqui, mais um cacho colhido, os mamãozinhos aqui, colhido aqui na chácara Recanto da Esperança. Estava amadurecendo, esse cacho eu cometi um erro, cortei muito perto, os próximos serão mais longe, e esse cacho ele saiu muito no pé da bananeira, como eu cortei lá perto ele cresceu o contrário. Que essas engrossam e vai afinando, ele fez o contrário, eu fui engrossando essas para essas, tanto que elas engrossou de forma diferente, banana prata, umas mais grossas, umas menores, beleza? Até mais!